Hi guys! Eu sou professora Simone, professora de inglês. Na aula de hoje, a gente vai aprender a expressar os gostares em língua inglesa. Gostar e não gostar. A gente tem mais de um verbo para expressar isso na língua inglesa. Na língua inglesa, os verbos que a gente usa para expressar os nossos gostares são os verbos hate, que é odiar, like, que é gostar, adore, que é adorar, enjoy, que é divertir-se e love, que é amar, ok? Como que a gente usa esses verbos? Qual a estrutura para usar esses verbos? Eu tenho duas maneiras de expressar os meus gostares em inglês. Eu expresso gostar de alguma coisa, por exemplo, quando eu falo I like chocolate. Chocolate é um elemento, eu gosto de chocolate. Mas eu também expresso gostar de fazer alguma coisa. E aí, na hora de expressar esse gostar de fazer alguma coisa, eu tenho uma estrutura diferenciada para representar isso. Vamos ver? I like watching horror movies. Eu gosto de assistir a filmes de horror. A gente dá uma olhadinha e vê que tem um verbo aqui com ing, aí dá aquela vontade de já querer traduzir como assistindo. Mas aqui é diferente, é porque a gente vai usar o ing acrescentado ao verbo, a transformar os verbos em atividades. Então, eu gosto de assistir a filmes de terror, ok? Ou de horror, né? Alguns exemplos para você ver essa diferença. I hate cooking. Então, cooking é a atividade, não é o verbo cozinhando. Então, eu odeio cozinhar. I enjoy watching TV. Esse watching TV não é assistindo TV, é a atividade de assistir TV. I like reading books. Eu gosto de ler livros, não é lendo livros. I love going out with friends. Eu adoro sair com os amigos. I adore traveling abroad. Eu adoro vigiar para o exterior. Então, essa colocação do ing nesses verbos está transformando os verbos em atividades, tá? Eles não são o presente contínuo daquele verbo quando eu acrescento ing. Não, eu estou transformando aquele verbo numa atividade. Muito bem, a gente chama essa colocação do ing no verbo de gerúndio. Então, eu acrescento ing para formar o gerúndio nos verbos. Read, reading, dance, dancing, travel, traveling, run, running, play, playing. Tem algumas regrinhas para a colocação desse ing e a formação. Em geral, eu coloco o ing de maneira ligada ao verbo imediatamente. Se eu tiver o verbo terminado em y, o y permanece e eu acrescento ing. Se eu tiver o verbo terminado em e, eu vou tirar o e para acrescentar ing. Então, play vai virar play, stay vai virar stay. Ride e dance terminam em e. Então, eu tiro o e para colocar ing. Alguns verbos que são formados de consoante, vogal, consoante, são verbos de uma sílaba só, formados de consoante, vogal, consoante. Eu vou dobrar a última letra para acrescentar o ing. Então, run vai virar running, chat vai virar chatting, stop, stopping, swim, swimming, shop, shopping, todos com a última letra dobrada, ok? Mas para verbos de apenas uma sílaba. Muito bem. E aí, como é que eu vou expressar esses gostares? Qual que é a estrutura? Esses verbos com ing, junto com os verbos de gostar, repetindo, que são os verbos like, love, adore, hate e enjoy, eles vão ser transformados em atividades, vão representar atividades. Mas e aí? Na hora de fazer frases positivas, negativas, interrogativas, a gente segue a estrutura do presente simples, dos verbos. Então, para I, para you, para we e para they, eu uso o verbo normal com a outra palavra que vai representar a atividade, que é o verbo com ing. Então, I like cooking, you like cooking, we like cooking, they like cooking. Não teve transformação. Para as pessoas que são he, she, it, eu tenho que acrescentar s ao verbo para representar a terceira pessoa. Então, he likes cooking, she likes cooking, it likes cooking. Na hora de formar a negativa, eu vou seguir a mesma estrutura do presente simples, que é o uso de don't e doesn't. Então, para I, you, we, they, a gente usa don't. O verbo fica na forma normal, que é o verbo que representa o gostar e depois a atividade da qual eu estou representando o meu gostar. Então, I don't like cooking, you don't like cooking, we don't like cooking, they don't like cooking. Para he, she, it, o auxiliar negativo é doesn't. Então, vai ser he, she, it, doesn't like cooking. E na interrogativa, continuando, seguindo a formação do simple present tense. Eu vou usar do e vou usar does. Então, para I, you, we e they, eu vou usar do. gosto, depois o sujeito, o verbo que representar o gostar. Eu estou citando todos os exemplos com o verbo like, mas você se lembre que serve para aqueles cinco verbos que a gente falou. Like, enjoy, hate, love e adore. Ok? Para as pessoas he, she, it, a gente vai usar o auxiliar does. Então, é o auxiliar does, o sujeito, o verbo que representa o gostar e a atividade com ING. Então, does he like cooking, does she like cooking, does it like cooking? Respostinhas curtas, eu vou usar o auxiliar, né? O mesmo auxiliar que eu fiz a pergunta, eu vou usar na resposta. Então, do you like cooking? Yes, I do, para positivo, no I don't, para negativo. Does he like cooking? Yes, he does, no he doesn't. Alguns exemplos com perguntas com WH question. What does he like doing on his free time? O que ele gosta de fazer no tempo livre dele? He likes swimming in the park. Eu coloquei os coloridinhos aqui para você ver a transformação. O swim é aquele verbo de uma sílaba só que eu preciso dobrar a letra antes de colocar o ING. E o like, que é terceira pessoa, veio acrescentado de S. What do they like doing on their free time? O que eles gostam de fazer no tempo livre deles? Essa é uma pergunta básica em inglês para perguntar sobre a rotina das pessoas. Então, they like walking in the park. Eles gostam de caminhar no parque. Mais algumas perguntinhas. Do they like reading? Então, agora, sem a palavra interrogativa, sem o WH question. Então, olhando a nossa figura, a resposta para a pergunta, a pergunta foi. Eles gostam de ler? Perguntou com do, vai responder com do. Como é negativo, vai virar don't. Então, no, they don't. Perguntou com does. Does she like walking? Ela gosta de caminhar? Então, não é ela gosta de caminhando. Aqui eu transformei, colocando ING, mas aquela palavra se transformou numa atividade. Então, ela gosta de caminhar? Yes, she does. Sim, ela gosta. Thank you very much. Espero que vocês tenham gostado de mais esta aula. E não se esqueçam, like it, curtam, share it, compartilhe and subscribe. Inscreva-se no nosso canal. Kisses, kisses and bye bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.